Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade Por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Estão acompanhados com todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás, pão grosso E parafuso Bota fogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comando de tudo Vou botar para arrombar em vocês Música Uma das sete maravilhas do mundo O Taj Mahal é um mausoléu De mármore branco situado Na cidade de Agra, na Índia Além de ser surpreendente pela sua beleza E simetria O monumento representa uma história de amor Eternizada pela magnífica construção Considerado o mais importante Monumento nacional O Taj Mahal foi reconhecido pela UNESCO Como Patrimônio da Humanidade Em 1983 Também conhecido como a Joia da Índia O incomparável mausoléu Fica localizado em Agra Uma cidade indiana que pertence ao estado De Utar Pradesh A construção foi empreendida nas margens do rio Yamuna Ou Jamuna Um dos mais importantes da região norte do país O Taj Mahal foi construído Entre os anos de 1632 e 1653 A manda do imperador Shajan Quando Areumandi Anu Begão A sua esposa favorita Morreu dando a luz ao décimo quarto filho O imperador caiu numa grande tristeza Também conhecida como Muntas Mahal A joia do palácio Areumandi era a conselheira do marido E o seu grande amor Algumas versões da lenda contam Que foi ela que pediu No seu leito de morte Que erguessem um monumento em sua homenagem A narrativa mais corrente No entanto E a de que Shajan quis honrar a memória da mulher Mandando construir o Taj Mahal em cima do seu túmulo Como um último presente O imperador também ficou conhecido Por ser um grande mecenas e ter usado os seus fundos Para a construção de vários palácios e jardins O monumento se torna ainda mais grandioso Quando conhecemos a sua história É uma prova de amor O símbolo de um sentimento maior Que a própria morte Um dos maiores pontos turísticos do mundo O Taj Mahal é um edifício octagonal Que combina elementos da arquitetura islâmica Perça e indiana O Taj Mahal demorou cerca de 20 anos para ser construído Com o trabalho de 20 mil homens Que vieram de diversos locais do oriente Os materiais foram trazidos de várias partes da Índia E também do Tibete Do Egito e da Arábia Saudita Na época Era habitual que os monumentos fúnebres Fossem construídos em pedra vermelha O memorial para Muntas Mahal se destacou No entanto Sendo erguido em mármore branco E decorado com pedras semipreciosas A pedra vermelha também está presente na construção No edifício de entrada Denominado Darwaza Assim como nos muros e nos mausoléus secundários O mausoléu principal também tem duas mesquitas Uma de cada lado E é rodeado por quatro minaretes As mesquitas seguem o estilo comum desse período Em pedra vermelha com três cúpulas no topo Os minaretes Construídos em mármore branco como um mausoléu São torres que ultrapassam os 40 metros de comprimento Eles complementam a simetria do edifício E são decorados com padrões que se repetem Situado na margem do rio Yamuna O Taj Mahal é rodeado por grandes jardins Que formam uma mancha verde em volta do monumento O Charbari Jardim Persa Segue a tradição dos jardins que pretendiam recriar o paraíso Segundo as descrições presentes nos textos islâmicos Assim, o jardim, de 320 metros x 320 metros É formado por incontáveis árvores, arbustos e canteiros de flores coloridas Conta também com belos caminhos de azulejos e mármore Percorridos por visitantes de todo o planeta Um dos aspectos fundamentais sobre o exterior do Taj Mahal é a sua simetria Esta característica é reforçada pela existência de um curso de água Ao centro, que atravessa a extensão do jardim Sem dúvida que, pela sua grandiosidade e riqueza O mausoléu é a parte mais admirada do Taj Mahal Entre os seus elementos, a cúpula principal chama a atenção Trata-se de uma arude, cúpula em forma de cebola Bastante comum na arquitetura islâmica A cúpula é trabalhada com flores de lotes esculpidas E contém fios de ouro Combinando as tradições do islamismo e do hinduísmo O topo da cúpula está adornado com uma agulha que culmina numa lua crescente Um testemunho atemporal do amor de Shajam por Aryuman Banu Begão O Taj Mahal se destaca pelas suas decorações suntuosas As colunas, a cúpula e as arcadas contém vários elementos decorativos de destaque Nas arcadas, por exemplo, existem diversas inscrições do Curão Outro aspecto que precisamos mencionar são as inúmeras pedras semipreciosas Que estão encrustadas no edifício, organizadas em formas florais Nas ornamentações do Taj Mahal podemos encontrar lápis lazules, ametistas, turquesas, agatas e safiras Entre outras pedras O trabalho meticuloso de encrustação faz com que as pequenas pedras não sejam visíveis a olho nu A magia e opulência do Taj Mahal se mantém no interior do mausoléu O espaço que mais se destaca é a sala central, decorada com ouro e pedras preciosas Lá estão localizados os cenotáfios, memoriais fúnebres, do imperador e da esposa preferida No centro da sala, em destaque, está o cenotáfio de Muntas Mahal Do seu lado, e um pouco mais alto, fica o cenotáfio de Shajam Simbolizando a união eterna do casal, esta é a única simetria do espaço Os dois memoriais fúnebres estão decorados de forma semelhante, com padrões florais, encrustações e caligrafia Um dos mais belos e célebres monumentos do mundo, o Taj Mahal está envolto em lendas e histórias Conheça algumas curiosidades sobre a construção Acredita-se que o imperador planejava fazer uma réplica do Taj Mahal, em mármore negro, na outra margem do rio Yamuna O projeto ficou conhecido como o Taj Mahal Negro Também corre a lenda de que Shajam mandou cortar as mãos dos artesãos que trabalharam no Taj Mahal Para que eles não pudessem recriar a obra no outro local A riqueza do edifício chamou a atenção dos ladrões As portas de prata originais e algumas joias da câmara central acabaram sendo roubadas O Taj Mahal parece mudar de cor, dependendo da hora do dia Em alguns horários, o reflexo da luz faz o mausoléu adquirir uma coloração rosa Noutros ele fica com um tom dourado Apesar de ser uma das sete maravilhas do mundo, o Taj Mahal não tem conseguido resistir a um inimigo comum a todos nós A poluição, o ar poluído, as chuvas ácidas e os resíduos químicos tem escurecido o mármore do monumento Há uma estimativa que, em média, 70 mil visitantes passavam pelo Taj Mahal todos os dias Para preservar o local, o governo indiano decidiu limitar o número de visitas diárias ao mausoléu A poluído do Taj Mahal tem início em meados do século XVII Quando o imperador mongol Shan Jahan ordenou sua construção para honrar a memória de sua terceira esposa Aryuman Banu Begon Begon era uma princesa persa e a preferida do imperador Eles se casaram em 1612 e ficaram juntos por 19 anos Ela morreu ao dar a luz ao 14.graus filho do casal Sua morte o abalou tanto que Jahan teve a necessidade de homenagear sua bela esposa Assim, esse luxuoso mausoléu representa uma das maiores provas de amor do mundo O Taj Mahal levou cerca de 20 anos para ser construído A construção teve início em 1631 e foi concluída em 1648 O monumento foi feito em mármore branco e pedras preciosas Jade, ametista, turquesa, lápis lazuli, cristal, ouro, e contou com a força de mais de 20 mil homens O local ainda apresenta um belo jardim em todo o seu entorno Além disso, foi construído um imenso espelho de água o qual reflete a beleza do mausoléu Shah Jahan morreu pouco depois da conclusão do Taj Mahal, em 1666 Ele foi sepultado dentro do mausoléu, ao lado de sua esposa A importância do Taj Mahal está atrelada à questão histórica e simbólica Visto que esse mausoléu é um importante marco histórico-cultural da Índia e conta com forte significado Já que é um dos símbolos do amor em nível mundial O Taj Mahal adquiriu forte importância econômica Uma vez que é um dos principais pontos turísticos mundiais Fato que desencadeia um grande volume de geração de emprego e renda ligada às atividades turísticas desenvolvidas localmente A implementação dos carros não se mov erkl versões da raiva A mass designationnytânea A strikes-se no Jacquard A ativada de 10 horas exposição de preços utilizada A extensão um bomlishingção Ah, o que ele era permanente A extenção de preços A perspectiva情 a uphill É agora uma nova